Os estudos clínicos aqui no Brasil para a vacina de Oxford contra a Covid-19 serão retomados. Vamos conversar sobre esse assunto então com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você também para quem está conosco. Olha, os testes dessa vacina de Oxford estavam suspensos desde a última terça-feira, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo também, por conta de uma reação adversa apresentada por uma voluntária que havia recebido algumas doses. Mas depois de analisar os dados que foram enviados pela empresa britânica e também pelo laboratório AstraZeneca, a Anvisa decidiu autorizar a retomada dos testes clínicos em humanos a partir de hoje. A conclusão da agência é que os benefícios dos estudos se sobrepõem aos riscos e que por enquanto esses testes são considerados seguros. Aqui no Brasil nós temos 5 mil voluntários brasileiros que estão participando desses testes. Todos eles já foram imunizados e estão sendo acompanhados de perto pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Então, por hora, nenhum brasileiro notificou reação adversa a esse medicamento. Renata, volto com você. Tá certo Selma, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você.